E aí, o nosso vai filmar, hein? O nosso filme vai estar todo filmado aqui, documentado. Vai tirar? Que isso? Eu vou atirar assim. Papai? Dúvida que eu vou... E aí, qual você é? Vem, Leca. Fimando, inclusive. É minha força. Caramba, precisamos filmar muito, menina. É da Bria, né? É. Pessoal, vamos ter que jogar rápido, tá? Vamos ter que jogar rápido pra frente. E aí, o bolsinho, mas ainda é doido. Perdeu ontem vários jogos. Várias horas. Várias horas. Meia hora. Várias horas. Não, não tem problema, não. O meu também tá embaçado. Vai jogar mais de 12 jogos? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai O que é isso? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Não, não! Não! Entra aí! Pega o poder! Acabou? Pega todo mundo? Entra aí! A rota baixa, a rota baixa Baixa a rota, baixa a rota Baixa a rota, baixa a rota